Isso é uma crafting table reversa, tudo que eu colocar nela vai se descrafitar, um balde de lava vira peitoral e uma obsidian vira diamantes O que será que acontece se eu colocar uma bedrock? E o primeiro item que eu vou testar vai ser a TNT, e como já tem uma pirâmide aqui do meu lado, vai ser facinho Vem aqui pra mim TNT, então agora é só colocar a TNT aqui dentro, que já veio alguns itens como pólvora e areia Tá, isso daí é bem básico, mas o que mais surpreendeu é que veio uma maçã feita de TNT Não sei se é uma boa ideia tá comendo ela, mas... é, tava na cara né Mas eu já quero tá fazendo outro teste com essa crafting table Só tô pegando aqui um tronco de madeira e transformar ele em tábuas e basicamente colocar aqui dentro o que que vai tá saindo daqui Ué, como assim? Hum, calma aí, se eu coloco uma tábua de madeira, sai literalmente um tronco Ou seja, eu tenho madeira infinita Já deu pra perceber que essa crafting table aqui é maluca Agora eu vou tá fazendo aqui algumas ferramentas E eu quero ver, se eu colocar essa espada de madeira aqui, o que que vai acontecer É, ela só voltou ao normal É, já tava vendo que algumas ferramentas aqui não fazem sentido nenhum Agora eu vou testar uns blocos mais diferentes Dentro dessa casa da vila eu consigo tá encontrando uma cama E bora ver o que que vai sair dessa cama aqui E vamos lá ver E... é... é... o que? Ha, ha, ué, que isso? Saiu um monte de item encantado, como assim? Eu acho que esses daqui são os itens que ficaram embaixo da cama E eu ganhei um escudo, uma espada encantada E até mesmo uma picareta Chega aí, arogole, bora sair no soco É, grandão, agora eu tenho um escudo aqui, ó Eu me protejo e bato em você Só disse pra você que existe uma maneira de pegar ferros mais facilmente Até porque aqui com arogole foi mega difícil É só eu encontrar aqui uma mina abandonada E sair quebrando esses trilhos Porque pra quem não sabe, esses trilhos aqui são feitos de ferro Ou seja, quando eu pegar minha descraft table E colocar um trilho aqui dentro Eu vou ter nada mais, nada menos do que ferros Ha, ha, ai, mano, é muito Não, de verdade, desse jeito aqui eu tô rico Eu já vou aproveitar que eu tenho um pack de ferros A gente já faz aqui uma armadura E também algumas ferramentas melhores Já deu pra perceber que eu tô com bastante fome Então é por isso que eu já vou aproveitar pra tá pegando aqui alguns fenos Só que eu quero fazer de uma maneira diferente Cara, eu tô curioso O que acontece se eu colocar um feno aqui dentro? Então lá em 3, 2, 1 Ih, meu amigo Saiu um monte de trigo Mas além disso veio esmeralda Deixa a fome de lado Porque agora eu quero tá fazendo um bloco de esmeralda E transformamos em esmeralda E agora é só fazer um bloco E colocar aqui dentro E bora ver o que vai sair Opa, calma aí que isso daqui é interessante Eu consegui uma bota de esmeralda E também um peitoral Que inclusive é mais forte do que diamante É, mas o problema é que eu ainda continuo com fome Aproveitar pra tá fazendo um pãozinho por aqui E vocês sabem muito bem o que eu vou fazer com esse pão, né? Hehe, já coloca aqui dentro o pãozinho Ué, não, alguém pode me explicar o porquê o pão da bife cru e também leite? Haha, isso daqui é o mais esquisito de todos, véi Eu gostei da ideia da gente tá colocando minérios Então hoje eu vou vir aqui nas camadas mais profundas Pra gente tá em busca de ouro Então já pego um pouquinho por aqui E também diamantes Bom, eu acabei de perceber uma coisa Essa armadura aqui, ela me dá sorte Ou seja, toda vez que eu quebro um diamante, ele se multiplica Bom, na real, aparentemente, é com todos os minérios também Haha, isso daqui é muito bom Eu vou tá começando pelo bloco de ouro E ele vai me dar Ah, look block? E essa daqui é a pior look block de todas Porque a sorte dela tá menos 80 É, coisa boa daqui não vai sair, não Mas bora ver se eu consigo alguma sorte Ué, haha, a vida do diamante, véi Que isso? Eu tenho certeza que deve ser essa armadura Então vamos de novo aqui Vem, vem, só coisa boa Só alegria Tá, isso daqui é um pouquinho esquisito Mas não é ruim, não Haha, tô amando essa look block aqui, véi É, que... Mano, que isso? Um super gigante É, mas aparentemente ele tá paradão Vai, bora lá que eu tenho mais Saiu um monte de gatinho fofinho Uma poção que eu me arrisco a tá pegando E agora a última look block Não é possível Só veio coisa boa Não é agora que vai sair ruim, né? Então vamos lá 3, 2, 1 e... É, saiu coisa boa Ufa, mas ainda bem Chegou a hora do blocão de diamante Bota ele aqui É... Calma aí Eu peguei uma enxada toda esquisita Mano, o que que aconteceu com essa enxada aqui? Uma coisa que eu tô percebendo É que ela consegue tá arando normal E não tem nada diferente Ah, eu acho que ela só é esquisita É... Não Não, 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 não Como assim? Haha, eu consigo tá arando qualquer bloco Mano, o quê? Se eu vim até essa abóbora Ela simplesmente vai virar uma terra arada É, e aparentemente eu consigo fazer isso com tudo Mano, que bizarro Mas eu tenho que admitir que isso daqui não serve pra nada É, só é esquisito mesmo Eu vou aproveitar que eu tenho alguns diamantes Pra eu fazer algumas ferramentas Porque antes eu testei ali com ferro E não deu muito certo Mas pode ser que com o diamante Pode ser um pouquinho mais diferente Mano, e realmente foi isso, véi Tem a estrela do Nether Haha, como assim, mano? Tá, o machado ele devolveu os três diamantes E ainda ganhei bambu É, creio eu que bambu não vai ser tão interessante assim, não Tá, mas calma aí Se eu fizer aqui uma picareta O que que será que vai vir aqui também? Deixa eu ver, deixa eu ver Não, 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 não Calma aí Como assim veio uma elytra? Haha, que bizarro Tá, eu tenho que confessar que isso daqui não faz sentido nenhum Opa, calma aí que eu observei uma coisinha diferente Mano, se liga só Aqui tem um portal abandonado E obviamente tem mais blocos Dá pra gente testar alguns blocos nada a ver Como por exemplo a Nether Rec E também o bloco de magma Mas o que eu tô mais empolgado aqui pra dar uma olhadinha É nessa obsidian Inclusive, deixa eu ver se tem obsidian aqui dentro É, não tem Mas já tem algumas coisas de ouro que a gente pode tá testando Mano, tomara que essa obsidian me dê coisas muito boas Colocamos aqui a obsidian E veio aqui, é, uma bota de obsidian? É, então tá bom então, né Mas se eu colocar aqui a Nether Rec Bora ver o que que vai sair Mano, calma aí Que? Simplesmente veio dois ossos Só que veio um monte de calça de netherite Cara, se a Nether Rec tá me dando itens bons Eu tenho certeza absoluta que esse bloco de magma aqui também Então vamos lá, meu filho O que 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 você vai dar? Diamante capacete Não, eu preciso ir pro Nether urgente Se eu tava procurando um item bom É lá no Nether que eu vou encontrar Então já monto o portal Acende ele com a bola de fogo e vamos Uma coisa que eu posso tá testando Pode ser o bloco de quartzo Porque querendo ou não é um minério, né Já estou observando um pouco de quartzo E bom, agora é só colocar esse blocão aqui no meio Que? Como assim o quartzo me deu netherite? Achei esse daqui legal Mas uma coisa mais diferente do que isso Seria tá pegando aqui um balde de lava Meu Deus do céu, por que que eu fiz isso? Não, 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 não Para de pegar fogo, para de pegar fogo Ah, não, tá chegando os piglet aqui Sai, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá É, vai pra lava Colocamos aqui dentro E olha isso daqui Peitoral de netherite E também maçã encantada É, calma aí Eu posso simplesmente comer essa maçã Pegar esse balde vazio E mergulhar nesse riozão de lava Para tá pegando mais E aí é só eu voltar por aqui E repetir a mesma coisa Isso daqui é um absurdo Mano, eu vou ficar imortal Só com maçã encantada É, eu vou ficar aqui durante um bom tempinho, viu Pegou a lava Coloca aqui dentro E mais maçãs Eu simplesmente consegui hackear o jogo Tá, aí eu tenho a plena certeza Que isso daqui não é normal Deixa aqui nos comentários Se isso daqui é extremamente raro ou não Eu tenho que confessar que eu nunca vi Agora eu estou pensando aqui comigo O que será que acontece Se eu colocar essa maçã encantada Mas primeiro deixa eu tirar Esse espeitoral daqui E agora sim Coloca aqui dentro Nossa, velho, olha isso Veio um monte de maçã dourada Tipo, muito Cara, mas pra que tanta maçã assim? É, deixa eu até jogar um pouquinho fora Que eu não preciso de tudo isso daqui não Além disso, veio uma espada de netherite E uma picareta também E agora esse look block aqui diferenciado Porque ele me dá mais 80 de sorte Bom, se aquela look block no começo do azar Me deu sorte Essa daqui vai ser muito melhor do que antes É, mas o que que é isso? Não, não, não Que, quase Já vi que esse negócio tá ficando perigoso Tá, mas eu ainda tenho quase um look block, velho Coloca aqui, coloca aqui também Tá vindo coisa ruim, tá vindo coisa ruim Você nem devia estar aqui, velho Sai, sai pra lá, sai pra lá Agora é só quebrar mais essas duas Eita, eu acho que eu concluí, né Uh, mas calma aí Que veio um bloquinho interessante Um beacon eu tenho certeza Que coisa boa sai daqui Uh, bora tá colocando aqui dentro Vamos ver Tá, calma aí que veio muita coisa Veio obsidian Maçã de beacon E também alguns vidros Tá, tenho que confessar que maçã de beacon Tá me chamando a atenção É, é, é o que? Nossa, acabei pegando todos esses efeitos de beacon E aparentemente essa maçã aqui Dá pra comer várias e várias vezes E o bom é que eu fiquei extremamente forte Se liga só Com dois tapinhas a gente derrota um cavalo Eu dei uma olhada nos itens que a look block dropou E olha isso daqui Bom, já que eu estou extremamente forte Por que não invocar o Wither pra gente estar batalhando? E eu já aproveito esse arco bolado Pra tá atirando nele Pode vir Ô Witherzão, você tá indo aonde, rapaz? Eu tô aqui, ó, tô aqui, ó Uh, esse arco aqui é bom, hein Mano, é tão bom ser tão protegido desse jeito Que simplesmente eu fico parado aqui Não tô tomando dano nenhum Eu tô praticamente mortal no Minecraft Agora sim, só mais alguns golpes E derrotamos o Wither Ó, aproveitando que eu já tenho as estrelas do Nether Por que não colocar aqui dentro Pra ver o que acontece Não, isso daqui não é possível A estrela do Nether simplesmente me deu quatro bedrocks Não, deixa eu ver isso daqui É uma bedrock mesmo Haha, que da hora, véi Tá, eu tenho que confessar que isso daqui é impressionante Não, 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 não Já coloca ela aqui dentro Quero nem saber É, mas não tá funcionando? A bedrock precisa ser desgrafitada no Dendy Bom, a Zenderpeel eu já tenho Eu só preciso tá indo lá pro Nether E derrotar alguns Blazes É, isso daqui vai ser beleza, rapaz Agora é só colocar aqui os olhos do fim certinho, bonitinho E bora finalmente ver o que que tem na bedrock Uhul, finalmente, bora ver Meu amigo, olha o tanto de coisa que tem aqui Eu tenho uma das melhores armaduras do jogo Tem uma espada de bedrock Tem alguns fragmentos que eu não sei pra que que serve Mas o que mais me chamou atenção é essa cabeça de Steve Deve ser por isso que a bedrock é impossível de quebrar Quando eu coloco essa armadura eu consigo muitos corações Que vai ser fácil, fácil De eu tá derrotando o dragão Porque agora é só destruir esses cristalzinhos Ih, tá descendo o dragão E agora chegou a hora de você morrer Ah, como assim? Ah, então tá bom Então, derrotamos ele com um golpe Melhor do que isso É só esse vídeo que tá aparecendo agora pra vocês Até o Enterman tá desesperado pra assistir Clica aí, você não vai se arrepender E aí